Música Aí acabou, aí acabou o caso de amor Então, pra fazer o intervalo com vocês, assim O que eu estou tentando fazer com vocês é tentar que vocês identifiquem Que existe um processo quase de escamoteamento, não vou dizer ignorância Da nossa história, de quem foram os autores como eles trabalharam E o que é aceitável que você repristine pós-condição de 88 Tem coisas que não são aceitáveis, tem posições que não são aceitáveis E por essa razão, abandonar a tradição é a única condição de nós fazermos justos A uma condição de 88 como um processo novo Agora, não é, é voltando, não é, com, não, mas o saudoso é ele tornar, ele já dizia Contextualizar, né, quem foi, como ele trabalhou Então, eu vou parar por aqui, passamos 20, 25 minutos 25, não, não, tem que ser 25 ou 20 Então, 25, vai dar tempo de eu também me organizar um pouquinho Para o outro ponto, se eu conseguir, mas eu vou tentar me esforçar Então, vamos para a última sessão medieval de doutora E aqui, o primeiro caminho para o final, mas vai ser um final meio atropelado Porque eu queria, como eu disse para o Maurício, eu preciso dar mais uma sessão ainda Mas também, aí depois já, já onera em demasia É muito difícil achar tempo E realmente, eu estava dizendo que para vocês é muito mais pesado que para o que eu estou falando E não tenho, não posso dormir Vocês acabam sofrendo, né, tudo isso que eu estou trazendo Tentando alertar vocês para despertar a questão da desconfiança em relação ao relato da nossa história Então, eu sei, em plena ciência, falar de história E de tudo, da forma como eu tenho tentado passar Porque na tentativa de ser um pouco mais minucioso Com as palavras eu tenho que ler, eu acho um saco também Do lado de vocês também é difícil manter a tensão Mas eu também não quero correr o risco de acabar introduzindo pensamentos que não são propriamente dos autores Então, por isso a paciência de vocês Eu tenho um agradecimento por essa demonstração de paciência de vocês Então, voltando ao código de processo penal brasileiro Eu me encaminho agora para tentar pensar aquela estrutura Que foi a estrutura que eu havia trazido do processo italiano Para que vocês possam tentar confrontar com a brasileira Logo no início Logo no início O Francisco Campos Na exposição de motivos ele vai trazer algumas considerações Sobre o espírito do código E a menos que nós acreditemos que, de fato, uma exposição de motivos não indique nada acerca do código A exposição de motivos tem uma importância na chave de leitura sobre como o código é constituído Eu particularmente não acredito que uma exposição de motivos não possa ter relação alguma Com o seu conteúdo Como foi a defesa do código de 40 Então, pegar autores, pegar um autor como o Tarufo Que faz essa defesa Pegar um autor na Espanha como o Picoy Junoy Que vai alertar para uma espécie de que a exposição de motivos realmente foi excedente Mas ela não coincidia com o conteúdo do código de processo civil E, ao meu juízo, nenhuma exposição de motivos é gratuita Como se ela fosse um excedente Ela é um reflexo Ela é uma tentativa de sistematização Ou de sumarização De tudo aquilo que motivou A feitura, a elaboração do elemento legislativo Então, vai dizer assim E aqui, de novo Embora a exposição de motivos seja muito mais fácil de ser consultada Porque ela está disponível Nós vamos perceber Como o discurso do Francisco Campos O que é, aqui parafrazendo o Derrida Que é o que assina a violência Porque esse é um monumento à violência estatal Ele vai se configurar como uma ilação De tudo aquilo que é Aquela estrutura que eu trouxe para vocês é composta Ou seja, de que na exposição de motivos Toda aquela estrutura que é necessária Você arrancar, despedaçar e sistematizar Ela está concentrada É o material mais bruto Então, se vocês fizessem isso pela exposição de motivos Vocês conseguiriam chegar a conclusões muito parecidas Veja, eu vou fazer de novo uma leitura aqui Para ser fiel às expressões Porque muitas vezes as expressões de desastre do Francisco Campos São insubstituíveis Diz assim De par com a necessidade de coordenação sistemática Defeituosa e retardatária Decorrendo daí um indireto estímulo à expansão da criminalidade O de que seja abolida a injustificável E primazia do interesse do indivíduo sob a tutela social Não se pode continuar a contemporizar com pseudo-direitos Individuais em prejuízo do bem comum O indivíduo, principalmente quando vem se mostrar rebelde A disciplina jurídica penal da vida na sociedade Não pode invocar em face do Estado Outras franquias ou imunidades Além daquelas que o assegurem enquanto exercício do poder público Fora da medida reclamada pelo interesse social E ele segue aqui falando mais algumas coisas no mesmo ritmo Mas veja Se vocês tomarem atenção ao que eu disse Especialmente nessa parte Urge que seja abolida a primazia do indivíduo sobre o social E não se pode mais contemporizar com pseudo-direitos individuais É evidente que a narrativa do Frederico Marques É incompatível com a exposição de motivos Não é possível defender que é um código que multiplica garantias Mas ao mesmo tempo não derraver a sua pseudo-direitos De novo, eu chamo a atenção para essa tentativa de deslocamento Que faz uma certa literatura De proteção a uma certa continuidade da tradição liberal Então, até uma expressão Que o Francisco Campos utiliza Designada por sentimentalismo mais ou menos equívoco Ele utiliza essa expressão E na exposição dos motivos do código rouco É o sentimentalismo aberrante As duas utilizadas para designar a presunção de inocência Até nisso as ideias são muito similares Veja só o que diz É o Vicente de Paulo Vicente de Azevedo Que é um desses procedimentalistas que estão na base Eu sou aqui do Escola de São Paulo E vai dizer assim A Itália de Mussolini A Itália de Mussolini Promulgaram os códigos penal e processual penal Considerados verdadeiros monumentos do saber jurídico Se a gente dá crédito a uma narrativa de manutenção da tradição Pela Escola de São Paulo Esse é onde a gente está partindo Veja, eu estou alertando a vocês E é uma questão que é preciso levar a sério Que tem algumas premissas aqui que são inaceitáveis E aí eu chamo a atenção de novo também Pro fato de nós termos que nos reinventar Como analíticos, como pesquisadores, como estudantes Acerca daquilo que nos informam e formam sobre o processo penal Então, o Frederico Marques é um grande pensador da Escola de São Paulo E eu não estou fazendo um discurso contra a Escola de São Paulo Eu estou dizendo aqui que a construção É uma construção de um saber de escola Também está assentado em algumas premissas Que foram mais ou menos ignoradas No sentido de promover ou de possibilitar A construção desse saber E aqui é preciso também, então, levantar essas questões Para vocês analisarem se efetivamente O que devemos fazer para nos livrarmos de algumas amarras Das quais nós estamos presos E falo da Escola de São Paulo Porque não há dúvida que ela foi e é a mais influente no Brasil Da mesma forma é que tem mais responsabilidade Quanto maior a responsabilidade Então, maior a importância que temos de dedicar a ela Não estou gratuitamente acusando o Frederico Marques Estou alertando para o fato de que há um problema inequívoco Que aqui não pode ser ignorado Não pode ser ignorado por quem quer fazer ciência Não podemos pretender uma certa asepsia política E dizer, não, 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 Frederico Eu não estou questionando o indivíduo Frederico Marques E o contexto de toda a sua obra Estou dizendo que a narrativa que ele provoca em torno do CPP É uma narrativa que legitima as práticas punitivas autoritárias Que se mantém até hoje Depois a gente vai ver como se renovam Como elas se renovam Portanto, ao mesmo passo Que eu elogio, e eu teço as considerações da mais alta relevância Em torno da Escola de São Paulo Eu alerto também para o alto grau de responsabilidade Que nós temos que ter sobre aquilo que ela é e produz Então, por isso, o assiste do convite do Maurício Para poder falar aqui Nesse local Veja só Roberto Lira Outro autor que é considerado um liberal Um liberal próximo do socialismo Quando o Roberto Lira escreve um texto chamado O Código de Processo Penal de 1941 E o Roberto Lira faz parte da comissão Ele vai dizer assim O juiz é plenipotenciário no processo penal Sem preclusão como instrutor até a sentença Corrige a chicana, a cavilação, a alicantina, o sofisma O verbalismo protelatório Dispõe de sanções processuais, inclusive prisão Então, de novo, eu pergunto Como isso pode ser nutrido a partir de uma perspectiva liberalista ou libertária De novo, só pode ser liberalista no momento em que liberaliza Ou liberaliza um tecnicista a la Manzini Esse sim é compatível Esse sim é compatível Vamos de novo para o Frederico Marx Agora, no Elementos do Processo Penal Segundo ele, o Código de 1941 Plasmou todas as formas procedimentais Sobre a fiel observância do sistema acusatório Então, sobre o Frederico que o Francisco Campos fez É um sistema acusatório Veja só Vicente de Paulo e Vicente de Azevedo Sobre a constituição desse código Elaborado, embora em pleno regime didatorial Se não é um código liberal Também não se pode dizer que denuncie um regime de força Em linhas gerais, pode-se considerá-lo como diploma conservador Talvez excessivamente conservador Mas não autoritário Percebamos como Uma geração de Luís César O Vicente mais antigo O Frederico Marx mais contemporâneo Vão articular Uma certa narrativa Em torno da validade Democratizante desse código de processo penal E agora, então Refrescando a memória Vamos partir para a estrutura Do nosso código Quando na Itália eu apontei Para a existência de uma instituição preliminar Aqui nós vamos ter uma outra função Que é a do inquérito policial Que é a grande A grande ferramenta De investigação preliminar Embora não seja a única Existem várias espécies De investigação preliminar no Brasil A mais comum delas É o inquérito policial Certo? Então, vou tratar dela E porque ela é a forma Tratada pelo código de processo penal Veja que Na sua constituição Existe Um discurso da defesa Uma defesa do inquérito policial Como a gente vai encontrar até hoje Talvez uma das estruturas Mas Não sujeitas A modificação Na discussão De reformas processuais Penais Seja o inquérito policial É muito por conta Hoje do estado Que a gente tem de organização Em termos dos delegados De polícia Mas Existe uma função estratégica Do inquérito policial Que é a de Captura dos elementos De informação O problema E aqui De um ponto de vista dogmático Eu escrevo com a URI Uma investigação preliminar Evidente que o que é produzido No inquérito Não pode ser prova Atos de investigação Atos de prova De acordo O problema agora Eu vou retomar Vamos variar um pouco Com o Foucault Como é que o Foucault poderia Contribuir para isso O Foucault faz um curso Na Universidade de Louvain Na Bélgica Na década de 80 E lá ele vai investigar O fenômeno da confissão Nesse contexto Chamado Agir mal Dizer a verdade O Foucault abre Abre o seminário Dizendo assim Olha Veja O que é importante Não é a questão Da descoberta De uma verdade Com o verão maiúsculo Essa Verdade De adequação Como o professor Geraldo Prado Afirmou Uma verdade real Uma concretização Dos eventos Isso Em tese O próprio Carnelucci Na década de 50 No verdade Dúvida e certeza Já havia colocado Os problemas A partir da Da própria Filosofia hermenêutica Quando Carnelucci Conhece Heidegger Ele vai mudar O seu posicionamento Em relação a ideia de verdade Não estou falando aqui Da impossibilidade De uma verdade Mas eu tenho que Prestar atenção Em uma coisa Que não vai aparecer No direito Dizer Dizer Que eu não consigo Através do processo Alcançar a verdade Não resolve Os meus problemas A questão é que Existirão Determinados Elementos Que não sendo a verdade Ocupam o registro Da verdade Aquilo que Foucault Chama de Regimes de veredição Como a confissão Ocupa esse espaço A confissão Não é a verdade Mas ela Ocupa o espaço Da verdade Você toma a confissão Pela verdade Mesmo não sendo a verdade Existem determinados elementos E aqui A analogia é minha Se você Mesmo que elementos Do inquérito Não sejam Tecnicamente Provas Eles ocupam O espaço Da prova Eles produzem Os mesmos Efeitos Da prova Daí porque O artigo 155 Permite que o juiz Condene Baseado Inclusive No inquérito policial E quem possa achar Que o 155 Foi uma Uma melhoria Não foi Porque ele autorizou Legitimou Que o juiz Possa condenar Com base No inquérito policial Mas a gente É um registro Agora se pode Se pode Desde que Desde que tenha Um trecho Produzido Durante a fase Judicial Então a importância Estratégica Do inquérito policial E da instituição Preliminar Na forma De um procedimento Bifásico É controlar O que será Produzido Na segunda fase Controlar De maneira tal Que não se produza De fato Elementos originários Na segunda fase De que nós possamos Determinar Previamente Qual é o conteúdo Do que se tem lá E dessa forma Evidentemente Que o constrangimento Pela via testemunhal É o mais Específico deles É o mais comum Que era Inclusive Uma técnica Dos inquisidores Confronte o acusado Com o que ele disse Antes Nicolau Emery 500 anos Desse instituto E por isso que Quando Paulo Ferrou Escreve sobre Oralidade e leitura De material No inquérito No processo Dizendo Isso não pode Resultar Em nada Que preste Porque a cognição É impossível De ser formada Nessas condições Porque não há Mais originalidade Tudo já vem dado Esse é o problema Do monstro De duas fases Que é Que é O procedimento Bifásico Claro Não é um procedimento Bifásico No sentido Estrito do termo Porque afinal de contas O inquérito Não é processo É um procedimento Administrativo E sendo um procedimento Administrativo Ele não poderia Produzir os efeitos Que o processo Produz Portanto Do ponto de vista Dogomático Me garantiria Que o inquérito Não produza efeitos Porém O que o inquérito Faz Não juridicamente É a produção De regimes de verdade Que vão ser utilizados Então portanto Não interessa Se é feito lá Ou se é feito aqui Desde que seja utilizado Essa é a estratégia Do inquérito policial E é uma estratégia Das mais brilhantes Porque você sequer Tem como controlar O que está lá Invalidade do inquérito Não contaminação penal Diz todos os nossos tribunais Quase como um mantra Então não tem unidade lá Então lá é irregular Eu uso o irregular E depois ainda Não posso nem anular É melhor que a fase judicial É imunizado É blindado A estratégia É fazer do inquérito Uma preparação Afim de controlar O que vai ser dito No acusatório Mas ao mesmo tempo Acusatório Não é só expressão Mas Para designar Vocês entendem Eu falei acusatório Vocês entendem Que é a fase judicial E por outro lado Distrair Essa produção Uma produção De uma verdade Em torno de uma Quase mais valia Porque ela Vale por si E ela não pode ser controlada Não é controlada Com o regime Jurídico Vocês já viram Um processo anulado Do que o inquérito É irregular? Não E diz a nossa jurisprudência Não, a prova ilícita Não pode ser utilizada Mas nada impede Que a prova ilícita Dê origem ao inquérito policial Então você é fluxo livre Só vai no sentido Não importa como você Tem acesso A informação Franqueado sempre Veja Veja O Espírito O filho Que diz sobre o inquérito É uma peça Destinada A instruir a denúncia Ou a queixa Mas o juiz Não deve desprezá-lo Para oferecer a sentença Vocês não podem pensar Que isso possa ser Algo ingênuo No sentido de que O inquérito policial Não é destinado A produção De prova Embora ele Juridicamente Não produza a prova Não É uma categoria Difícil O mesmo O seu Vicente Paulo Vicente Azevedo Vai reproduzir Uma estratégia Do inquérito policial De novo Vicente Paulo Vicente Azevedo Outro Que é considerado Um liberal Na tradição Da nossa História Nossos relatos Históricos Do processo Eu devia dizer Se o ladrão Confessou Bom, o cara já está Um lojeiro O cara já é o ladrão Se o ladrão Confessou O público Na polícia Relatando Como praticou Se indicou Onde se encontrar Os objetos Se os objetos Foram apreendidos Se a Virgem Reconhece as utilidades Que lhe foram Até restituídas Se depois Dessa caudal De provas O réu Vai a juiz E nega a confissão Evidentemente Essa negação Não tem valor algum Não tem base Nos autos O que mere fé É a confissão policial E mais de novo Por ninguém Tido como Um autoritário Liberal Eu não estou Investigando A vinculação Política Desse autor Eu estou dizendo Da adesão A uns anunciados Que constituem Discursivamente Todo o emaranhado De dispositivos Que configuram o código Vigilado Olha o que diz O Magalhães Noronha No curso De jeito Processual Penal Sobre o sigilo Do inquérito O sigilo É essencial Em investigação Preliminária Todos dizem isso Porque do contrário Se estaria fornecendo Armas e recursos Ao delinquente Ao delinquente Já de novo É o Antes de iniciar O processo Ele já está condenado Então o inquérito Tem que ser sigiloso Para inviabilizar A defesa dele Ou não Qual é o outro nome Que a gente possa dar isso Ao êxito da investigação Esse é São efeitos Da inspiração Manziliana Que Que se prolongam Para além Para além Do período Da sua elaboração Vou para a segunda estrutura Prisão cautelar Veja Vocês já se perguntaram Como é que é possível Nós falarmos Na linguagem cotidiana Em liberdade provisória Se a liberdade provisória A prisão É a regra Tem um Não é mais Não é mais professor Eu acho Mas Está de licença Não sei Se pediu Espero que tenha pedido Resoneração Mas Que ninguém me conta Porque eu vi Federal do Paraná Prisão igual a regra Liberdade igual a exceção Então Isso é 2000 2000 2008 2008 O problema não é Ele fazer só O problema é fazer isso Como juiz Mas de formar Pessoas que acreditam Que se faz Está certo Não é mais